Agora, o que eu queria é agradecer também o pessoal do festival que me conferiu o troféu de melhor ator em curta-metragem. Eu fiz o filme para os meus atores. Esse filme já ganhou tanto prêmio. Passa em todo lugar, de volta para casa, chama. Eu fiz 90 anos, falei, vou fazer esse curtinho aí. O diretor me convidou, falei, vou, vou fazer. Vou fazer, é um filme que está... Eu fiz uma experiência. Se você viu o filme, preste atenção. Eu tenho um olhar para fora e um outro olhar para dentro. E o filme ficou tão bonito. Foi uma experiência pessoal assim, né? Quando eu olho para fora com 90 anos, é tudo assim. Cuida dessa coisa, você não sabe podar. Você não sabe o trânsito, é muito ruim esses velhos ranzinhos, né? E um outro olhar, quando ele olha para dentro, porque ele pensava que tinha lá ainda uma casinha que era dele, da mulher dele, onde ele criou os filhos, as crianças. Ele olha para dentro, para ver lá dentro. Onde é que estão essas crianças que não vieram buscar ele no asilo? Onde é que está a mulher morreu? Onde é que está aquele tempo? Eu gostei bem dessa experiência. E o filme tem feito muito, muito sucesso. Vai estrear agora em um festival de curta de Los Angeles. É, tomara que eles lá saibam ver e perceber e gostem também. Mas eu já ganhei muito, muito, muito prêmio com esse filminho, que passa em tudo quanto é festival. Mas esse é especial, porque foram muita gente disso. Eu chamo atenção, sabe uma coisa que eu gosto? Chama atenção para a música desse filme. Eu nem conheço quem fez a música, mas é linda, oportuna, não incomoda, pontua os olhares, pontua as reações, pontua os movimentos, sempre com muita sensibilidade e elegância. Música, às vezes, atrapalha muito. Música, às vezes, é muito. Eu sou adorador de músicas, eu sou sonoplastia. Eu punha músicas nos dramas, fui criado assim. Então, quando as músicas... Max Stein, por exemplo, é um grande músico de cinema. Ele fez a maioria dos filmes do Orson Welles, do John Ford. Ele fez o meu filme, a música do meu filme predileto, No Tempo das Diligências, que no original é Space Cult. É uma diligência atravessando um território inóspito, lá no oeste dos Estados Unidos, correndo de índios, de bandidos. E dentro dessa diligência, a humanidade, através de todas as pessoas que estão lá, um médico, um jogador, uma prostituta, a humanidade atravessando aquele terreno de território difícil. E o Max Stein não era um grande músico, não era o meu predileto, apesar de ter feito os filmes do John Ford. Mas ele cunhou uma frase musical que é definitiva. Quando você canta essa frase musical, você vê o filme inteirinho, você vê o lugar, você vê as pessoas. E foi Max Stein quem criou essa frase, essa música. E essa onda do oitavo de cavalaria, quando os índios estavam quase ganhando, lá vem o oitavo de cavalaria, que até hoje é gíria dos Estados Unidos, eu vejo aí no basquete, quando o time está quase perdendo, e de repente um domina uma bola lá, um desses Lebron qualquer domina uma bola, eles põem o oitavo de cavalaria, que vem para salvar. Bem, então esse filme, eu agradeço o prêmio que eu ganhei no Festival de Curtas, lá de... Parece que o troféu chama Macuquinha, não sei. Eu adorei o nome do troféu. Se chama, e se tem um troféuzinho, dá um jeito, mas dá para mim. Eu ponho aqui na minha coleção e agradeço. O júri agradeço o festival, e cumprimento o festival por se dedicar ao filme brasileiro, à cultura brasileira, por se dedicar aos brasileiros, estamos viripendiados ultimamente, nós, intérpretes brasileiros, cultura, cinema brasileiro, estamos viripendiados, jogados mesmo na lata do lixo dessa história que no momento se escreve no Brasil. Vamos ficar lá, duvidos, na lata de lixo da história, que esses caras estão escrevendo sobre o cinema, sobre a interpretação brasileira, sobre o ser brasileiro, sobre a cultura. Cultura é tudo. Cultura é comida, cultura é um jeito de olhar, cultura é respirar, cultura é a alma. Gente! Bom, vai passar agora em Los Angeles o filme, eu espero que vá bem, mas já ganhei prêmio demais com esse filminho, e eu adoro os prêmios que eu tenho ganho com ele de volta para casa. Então é isso, quero agradecer ao pessoal que me presenteou com esse filme de melhor ator, muito obrigado, espero que tenham gostado mesmo. E atenção para esse filme, que música linda, e que fotografia! Eu nem conhecia o pessoal da música e da fotografia, mas achei que são pessoas da maior qualidade. e o filme é bem dirigidozinho também. Faço votos que vá bem em Los Angeles, no Festival de Cortas-Metragens.